Música Bem-vindos a mais chapéu do pré-especial Bias Secretas e nesse programa eu vou falar sobre o cerco e o caveira vermelha são mais duas histórias nesse encadernado grossinho de 164 páginas e é isso aí, a gente está chegando no final das edições e a Panini resolveu juntar as sagas para caber tudo num... para publicar a maioria delas pelo que dá para ver, ainda mais depois da notícia que a Panini deve publicar ano que vem o X-Men 92, que foi uma minissérie que também saiu, mas tinha sido tirada dos planos é provável que ela vai publicar todos os taims de Guerras Secretas e apesar de alguns são bons, outros são ruins, outros são simplesmente esquecíveis é legal que ela publique tudo para os leitores decidirem o que é bom e o que é ruim mas enfim, nessa revista ela vai começar com a história do caveira vermelha roteiro do Joshua Williamson e ilustrações de Luca Pisari logo no início a gente vai acompanhar o Ossos Cruzados reunindo um grupo de super vilões do multiverso do mundo de batalha para tentar ir para além da muralha e resgatar... resgatar não, mas... matar o caveira vermelho e trazer a cabeça dele numa bandeja é um plot bem Esquadrão Suicida e que, pelo menos a princípio, ele funciona melhor do que o filme Esquadrão Suicida que foi lançado em 2016 mas enfim, não vou falar sobre o filme aqui o que eu quero mostrar é que é uma história bem divertida com esses personagens, essa junção de personagens inusitados que a gente tem o Magneto de uma Utopia acho que dá para ver todos nessa imagem o Magneto de uma Utopia, a Rocha Lunar o Halloween, a Lady Letal e o Soldado Invernal o único que não tem... não é realmente um vilão mas ele tem seus motivos pessoais para ir atrás do caveira vermelha e ele faz as vias do Jack Flag para entrar nessa linha do esquadrão do Esquadrão Suicida do plot do supergrupo bem, o Josh Williams vai fazer um roteiro com bastante referência nos filmes de ação dos anos 80 e 90 frase do tipo Veia comigo se quiser morrer uma referência clara a Exterminador do Futuro embora de maneira inversa e ela pega bastante esse clima desses filmes dessa época o ritmo é rápido, é intenso a construção narrativa do... feita pelo Lucas Pisari pelo desenhista ela é bem ágil então, embora sejam 4... 5 edições metade da... não vou mostrar porque ela está... vai contar um spoiler se eu mostrar metade das 164 páginas mas a história se passa bem rápida ela se desenvolve com bastante rapidez é uma história legal, mas ela tem uma conclusão indigesta bastante indigesta acho que muita gente não vai gostar eu não gostei necessariamente do... do final acho que é melhor eu não comentar enfim é um final que eu não gostei a história em si o desenvolvimento dela é mais interessante é mais divertido eu acho que eu preferia que o Williamson continuasse naquele plot do Esquadrão Suicida e levasse ele até o final do que simplesmente fazer uma referência no começo e depois desenvolver a história de uma outra forma a conclusão realmente é bem capenga na segunda história ela tem os desenhos o roteiro do Kiron Gillen mas tem desenhos de várias pessoas vários artistas só para eu ler Felipe Andrade, James Stoke Jorge Coelho em Rio Kili Jasmine Putri Caio Strahan Michael Kaluta Juan José Hipp Julian Totin Tedesco Gary Shaw Pepe Larras e Bill Sinkiewicz são vários artistas um mais conhecidos que outros mas ela vai ela vai contar a história principalmente da Abigail Brand que vai comandar uma das uma das regiões da muralha e esses artistas que vão aparecendo no decorrer da história eles vão fazer esses grandes quadros quadros duplos que correspondem a uma a uma página do diário da Abigail desses três anos que ela está vivendo na na muralha e são batalhas que ocorreram nesse tempo que ela está vivendo lá assim, são é uma história na verdade que se se desenvolve de maneira bem lenta embora a gente tenha essas cenas de ação elas assim como quadros elas são completamente estáticos as cenas de ação elas aparecem principalmente né no decorrer da história inteira nesses quadros desses artistas convidados para falar de eventos que ocorreram no passado mas você não tem um envolvimento maior o envolvimento maior é durante o desenvolvimento da história e ele é lento ele até de certa forma ele é um pouco chato podia ser condensado podia ser se passar em menos páginas a parte é interessante são alguns personagens que vão aparecer o Kang é um personagem um dos personagens principais braço direito da Abigail tem o Thanos ele ele surge em determinado momento ele vai ter uma conversa bem interessante com o Coisa que é uma parte importante da muralha que durante a história vocês vão conhecer e há alguns eventos que vão ocorrer durante essa história na conclusão dessa história vão ser vão ser bastante importantes para o final da Guerra Secretas para o final para a conclusão da história principal da minissérie principal então ela não é essencial como nenhum tainha é essencial mas ela dá é uma história que dá bastante vários elementos interessantes para você para você entender a conclusão das Guerras Secretas no da série principal de Guerras Secretas enfim esse foi o Cerco e o Caveira Vermelha duas histórias uma história de ação e uma história de certa forma mais reflexiva desse mundo de batalha espero que tenham gostado gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem o que vocês estão achando de Guerras Secretas o que vocês acharam dessa história acompanhem o Tapioca Mecânica e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos tchau